A nossa equipe foi conferir a feira científica dos alunos do Colégio Dom Eliseu e eu vou mostrar para você agora como foi mais uma apresentação, mais apresentações de alunos do período vespertino. Começamos nosso tour pela feira conferindo o trabalho da matemática do coração. Nós montamos um estande, chamamos de coração cardiomate, onde a gente fala sobre o coração, porque nós brasileiros somos conhecidos mundialmente por ser um povo cordial. E o que é cordialidade? É agir com o coração, é agir com o sentimento. Além disso, o coração é um órgão vital, cheio de funções. E é por isso que em nosso estande as pessoas podem conhecer um pouquinho mais sobre essas diversas funções do coração. Primeiro a gente passa por uma triagem, onde a gente colhe alguns dados e dá de acordo com as tabelas, mais ou menos, como está a saúde ali da pessoa, junto com algumas orientações. Depois passa por uma sala de estatística, onde elas podem conhecer um pouquinho mais sobre os dados e estatísticas das doenças cardiovasculares em Paracatu e no Brasil. Depois ela passa por um centro cirúrgico, onde ela pode ter contato com um coração de verdade, é um coração de boi, ela pode pegar, onde os meninos explicam toda a estrutura, bombeamento e funcionamento de um coração. E por último, passam pelo lado do pós-operatório, que é uma sala de sentimento, uma sala sentimental, onde a gente está fazendo um correio do amor. E de brinde, cada um leva para casa um brigadeiro para consumir com moderação, porque o doce em excesso faz mal para o coração. E continuamos viajando pela feira de ciências, tecnologia e cultura. Passamos pelo pai da aviação. Quem foi Santos Dumont? Ele teve acesso a vários mecanismos, a mecânica, carros e locomotivas na infância dele. Tudo isso motivou ele a desenvolver projetos que fizessem o homem a voar. Esse era o intuito dele desde criança. Ele amava pássaros e ele queria muito um dia poder voar. Quando ele fez 18 anos, ele mudou para Paris e começou a estudar isso. Ele desenvolveu o primeiro dirigível e o primeiro balão, a gasolina do mundo. Isso deixou o Brasil muito orgulhoso dele, que mostrou como os brasileiros eram capazes de representarem a ciência pelo mundo afora. Há algum tempo depois, ele começou seus projetos de avião. Esse daqui foi o 14º. Foram várias tentativas até ele realmente conseguir. A carreira dele foi marcada por tentativas e falhas. E ele fala que foi uma parte importante do processo de aprendizado e melhoramento das suas técnicas. O 14 Bis teve seu primeiro voo realizado em 1906. Foi um trajeto de 220 metros a 2 metros de altura do chão. A gente resolveu representar aqui o nosso projeto do 14 Bis com outros materiais. Nós fizemos ele utilizando cano PVC, malha de forro, alguns grampos e uma haste para segurar o avião. O engraçado desse avião, o diferencial dele de atualmente, é que a frente do avião é essa parte aqui. O motor onde se localiza o motor é apenas a parte de trás do avião, que era utilizado para impulsionar o avião para o ar. Já o Santos Dumont ficava em pé nessa cabine, apenas com uma alavanca que fazia o movimento de subida e descida. Naquela época, os aviões não faziam nenhum movimento lateral. O voo que declarou o Santos Dumont o primeiro criador e piloto de um avião, a motor, foi um voo que durou apenas 7 segundos por 60 metros a uma altura de 2 metros do solo. Ele conseguiu criar esse grande feito que deu margens a todos os aviões que a gente tem hoje, com toda a evolução, com a velocidade, com a planagem sobre o ar. Depois que ele conseguiu fazer o projeto 14 Bis, ele ficou super motivado, só que logo após ele entrou em depressão, porque ele viu que o avião, a partir de 1914, que foi quando começou a Primeira Guerra Mundial, ele ficou bem triste, porque os aviões estavam sendo usados para bombardear, então ele não era isso que ele queria. Ele entrou em depressão, ele voltou para o Brasil, ele estava em Paris, ele voltou para o Brasil, e aqui no Brasil o governo decidiu homenagear ele com a apresentação, e todos os passageiros que estavam dentro do avião, infelizmente morreram, porque o avião caiu, assim, perto dele. Então, assim, ele ficou bem desmotivado, ele estava super triste, aconteceu vários percílios na vida dele, que deixaram ele bastante triste. Infelizmente, com 59 anos, ele veio atirar a sua própria vida, o que foi um final muito triste, mas que deixou, assim, a história dele deixou um legado muito importante. E acabamos pousando no cantinho da leitura. E a proposta é incentivar a literatura e a escrita. Aqui, a gente tem os poemas autorais do Sétimo Diamante, com umas fotografias também, autorais, onde as pessoas podem ler, porque eles falam sobre si mesmos, sobre Paracatu e sobre o Colégio D. Eliseu. Ali também tem uma árvore que dá para tirar foto, ali tem um cantinho de leitura, onde você pode pegar um livro para ler bem ali, e, por fim, deixa essa marca registrada na nossa árvore. Pintar com o seu dedo com a digital e passar ali. A gente também tem o Instagram no nosso stand, cujo nome é Dono de Poesia PTU. Também temos o QR Code bem ali na entrada. Obrigada. Nossa equipe esteve no D. Eliseu, acompanhou parte das apresentações. Parabéns a todos os estudantes do Colégio D. Eliseu, a toda a comissão organizadora, a coordenação pedagógica do colégio, e também a direção do Colégio D. Eliseu, um forte abraço, irmã. Um forte abraço, irmã.